Mais de mil agricultores em situação de extrema pobreza começaram a receber esta semana recursos do Brasil Sem Miséria para ajudar a aumentar a produção. O repórter Paulo La Sálvia, do Palácio do Planalto, tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Esses mais de mil agricultores estão distribuídos por 56 municípios em 5 estados. Quem vai dar mais detalhes sobre o funcionamento do programa é Marcos Dalfabro, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, Marcos. Qual é o valor que esses agricultores estão recebendo e o que eles podem comprar com este valor, Marcos? Boa noite, Paulo. Essa é uma primeira parcela no valor de mil reais, de um valor total de 2.400 reais que esses agricultores podem receber. Esse valor se destina a comprar equipamentos, insumos. Para dar um exemplo, por exemplo, se esse agricultor, dentro do seu projeto, elaborado com essa finalidade desses 2.400 reais, é um galinheiro, por exemplo, para ficar bem claro que está de espectador, por exemplo, e precisa-se comprar um alambrado, precisa-se adquirir algumas galinhas, insumos para este bem, e isso tudo pode ser adquirido com esse valor de 2.400, desde que esteja previsto naquele projeto que foi desenhado com o técnico de ATER que está assistindo a esses agricultores. Agora, muitos dos agricultores, eles também fazem parte do programa Bolsa Família. Eles têm alguma facilidade para fazer parte do Bolsa Família para acessar, para retirar esses recursos? Pois é, a importância da pergunta é porque a ação de fomento que nós estamos dizendo aqui, ela faz parte do Plano Brasil Sem Miséria. É um programa desenhado especificamente para o plano, é uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Social, Combate à Fome e do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O Desenvolvimento Agrário, por sua vez, fornece essa assistência técnica e isso permite a elevação desse projeto. Esses recursos, portanto, até 2.400 reais, eles são liberados na conta do Bolsa Família. Então, os agricultores que são beneficiados do Bolsa, já estão acostumados a sacar esse dinheiro e sacam na mesma data de pagamento do Bolsa Família, que no mês de fevereiro começou agora no dia 14. Esses agricultores, eles também estão recebendo assistência técnica e sementes pelo Brasil Sem Miséria? A ação de fomento, ela envolve, que é a base para a ação, uma assistência técnica continuada. Esses agricultores vão receber por um prazo de 15 meses, quase um ano e meio, cerca de 10 visitas. Isso começa com um amplo diagnóstico social para aproximar essas famílias de políticas públicas que elas têm direito. Essa é a base do programa do Plano Brasil Sem Miséria. Em decorrência desta assistência, essas famílias desenvolvem aquele projeto combinado com o agricultor.